Música Aleluia Aleluia Deus da criação Eu levo Minhas mãos a ti És minha justiça Minha paz Ó rei de salem Eu levo Minhas mãos A ti Ó Elelion Deus da criação Elevo Minhas mãos a ti És minha És minha justiça Minha paz Ó rei de salem E Elevo minhas mãos A ti A ti Me deu vitória Contra meus inimigos Jesus Jesus Jeová Elevo minhas mãos A ti Jeová 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 Eu levo Jeová Jeová Dizeste Dizeste a mim Vencei a Mão 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 Vem 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 Desviação do pecado Meu sacrifício de paz Tu és o grão de trigo Tu és a vida, o pão e o vinho Elevo as minhas mãos A Ti O Eleon, Deus da criação Elevo as minhas mãos a Ti És minha justiça Minha paz, ó rei de Salé Elevo as minhas mãos a Ti Oh Eleon, Deus da criação Elevo as minhas mãos a Ti És minha justiça Minha paz, ó rei de Salé Elevo as minhas mãos a Ti Minha paz, ó rei de Salé Minha paz, ó rei de Salé